Quem é a mãe da filha de Carlinhos Brau que está na novela Travessia? A atriz Clara Buarque vem de uma família de estrelas e fez sua estreia no mundo das novelas em Travessia. Por ser filha de Carlinhos Brau, a jovem chamou a atenção do público antes mesmo de pisar no folhetim. Além disso, ela despertou uma curiosidade nos telespectadores. Quem é a mãe da filha de Carlinhos Brau? A mulher também é herdeira de famosos. O irmão mais velho de Clara é Chico Brau, de 26 anos de idade. Ele seguiu os passos do pai e criou carreira no mundo da música. Ele tem mais de 26 mil ouvintes mensais na plataforma de música Spotify. A atriz estreante e que agora faz parte do elenco de Travessia, Clara Buarque, nasceu dia 23 de novembro de 1998 e divide o aniversário com o pai. A jovem, de 23 anos, também é cantora, além de trabalhar como atriz. Apesar de Travessia ser sua primeira novela, ela também soma trabalhos na televisão, teatro e cinema, com as séries Tudo Igual Só Que Não e Tá Tudo Certo, o filme O Paió 2 e a peça musical Novos Baianos. Os progenitores de Clara também são pais de Cecília, de 16 anos de idade, e Leila, de 13 anos. As meninas ainda não seguiram os passos da família na vida artística. Mas quem é a mãe de Clara Buarque, filha de Carlinhos Brau? A mãe de Clara Buarque é Helena Buarque, de Holanda, tem 52 anos de idade. A mulher é filha do cantor Chico Buarque, de Holanda, com a atriz Marieta Severo, a famosa dona neném de A Grande Família e outras personagens marcantes na telinha. Helena foi casada com Carlinhos Brau durante 10 anos. O casal se separou em 2011, após terem tido quatro filhos juntos. Helena é discreta e pouco aparece na mídia. A filha de artistas não tem nem conta no Instagram. Ela decidiu não seguir os pais na vida de artista e não ingressou na música ou atuação. A mãe da filha de Carlinhos Brau tem como irmãs a atriz Silvia Buarque, de 53 anos, e Luisa Buarque, de 47, que, assim como Helena, também não seguiu a carreira de artista. Hoje, Carlinhos Brau é casado com a psicóloga Daniele Barbanelli. No Instagram, Daniele revela trabalhar com diversas áreas. Ela é analista corporal e comportamental, além de ser psicodramatista, atriz e até musicista. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri